Que merda que eu sou Que merda que eu sou Que merda ser pobre e sem emprego E já lhes afivou Que merda que eu sou Tu é que és uma merda Mas chegando nisso não são problemas Esta é a história Eu acho que esta história começa antes de mais com o Luís Que é um rapaz como qualquer outro Que vem cheio de energia Acabou o curso Vem com os sonhos todos à sua frente E também com as portas abertas para o amor Por que não? E de repente Depara-se com a realidade Eu acho que a história de amor É uma coisa muito paralela A tudo o que lhe vai acontecer Com este choque Com a realidade Que é Estou pronto para o meu futuro Para as minhas oportunidades E depois Afinal a vida Não é As coisas muitas vezes Não correm como nós esperamos As nossas expectativas são Enfim Às vezes apanhamos desilusões Outras vezes temos que reformular Os caminhos E é esse confronto Com a realidade Que eu acho que é Que é aqui O marcante neste espetáculo E surpreendente Pela forma como é vivido Eu já fui rico Mas fui roubado Por os meus pais Fiquei sentada E agarrada Os nitais Está tudo bem Agora é por dentro Não é o tabu O facto destes temas Virem ao de cima E as pessoas Poderem rir-se deles E de repente Estou-me a rir Mas estou a sentir desconforto Ao mesmo tempo Estou E é catártico O facto de as pessoas Serem confrontadas Com temas Que são Muitas vezes Polémicos E desconfortáveis Mas poderem Lidar com eles Através de uma gargalhada Que é assim Uma espécie de É um Um soltar É libertador Não é Fazer O que está-te a fazer Vai Estou-se Eu acho Que a mensagem Deste musical Está refletida Num dos temas Que é Que diz A letra diz Tudo nesta vida É só para já E é Nós conseguirmos Aceitar isso Com um sorriso E portanto Desfrutar Do que temos agora Mesmo E sem o peso Do que virá Virão outras coisas Seguramente Não é Mas o momento É que conta Tivemos muito tempo Em Lisboa Primeiro no Trindade Depois no Casino E sempre tivemos Imensa gente Do Porto E arredores Com muito interesse E portanto Nós estávamos Muito ansiosos Por chegar aqui E é muito especial Virmos terminar A carreira do espetáculo Aqui no Porto Neste teatro Que é realmente Especial É muito bonito Obrigado 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 Obrigado